Música Futebol Ia Timor-Leste, se dá o que bela o dia, também se depende do orçamento geral do Estado. Presidente do Grupo Futebol Amante, Zé Luís Oliveira, ligou-se programa Grande Entrevista e Estúdio 2MN, segunda semana, Liga Futebol Ia Timor-Leste se desenvolve o dia, também se depende do orçamento geral do Estado. Além de Né, Zé Luís Mous considera que o sistema de burocracia Ia Timor-Leste implica processo roto atrasa, e o Liga Futebol Ia. Importante é que o jogo não tem que ir, quando o jogo não ir, mas depois produz equipas de seleção nacional. Se agora está a observação do desenvolvimento de futebol durante Né, depois de Liga Mous, em 2015, o seu ex-secretário do Estado de Juventude e Desporto, TEMI, depois de jogo Liga, apesar das dificuldades, desafios que enfrentam recursos financeiros, claro, nós somos fundadores do clube, depois de Liga Mous, nós fundamos o clube, o Carquete FC, nós temos dificuldades, temos capacidade de economia, e temos economia, e não é que se dá o lado, e não é que o futebol orienta para a indústria do futebol, não é que se dá o lado, e também tem menos. Dependência é boa para o orçamento geral do Estado, e nós temos participação de um patrocinador, além de sociográfico. como o fundador, como o clube, nós estamos adicionando, e nós estamos adicionando a financiar atividade com o clube. É uma coisa que precisa ter, mas a seleção nacional, mais tem treinamento concentrado no FFT, mas tem treinamento dos jogadores, mas não é que é o clube. Então, todos os subsídios do Estado, mais um clube, não é parte da formação para os jogadores. Além de NET, treinador João Pedro Suzeira, atorador dos contratos de jogador internacional, precisa preparar o curso do Rei Laran, o Rússifo Bolso Estúdio e o Rei Livre, não é a vontade de vencer a mudar o futuro jogador da nação Timor-Leste. A primeira coisa que eu tive, quando eu estava na federação, eu tinha realmente sido Luana. Eu tinha jogador local, porque eu tinha trabalhadores que eram mais bons. A primeira coisa que eu tinha, que eu tinha, eu tinha jogador local. A nossa federação tem cinco jogadores de idade desde os cinco anos, cinco para o país de Portugal, cinco para a Inglaterra. Depois de dez anos, com a sirena maturidade, eles representam o país, eles criam o programa, e depois pegam a tumba e tudo. Nós temos uma foto para os jogadores estrangeiros, e nós conseguimos. Nós temos uma foto totalmente, e depois ligamos para a Inglaterra, e nós temos que complicar o bote. Apesar de que tudo é baralhado, tem o sistema que manda, então nós temos muito interesse. O que é interesse particular, do que é interesse da União União. Antes, na Federação Futebol Timor-Leste de Ciri Cancela, viazem equipa Seleção Nacional, ou se sub-16, nebemac ato participa e resolve a qualificação Copa Ásia U17. Horazão, custo bilhete, avião nas. NUNE, líder grupo futebol Sira Suzeire, ato forma equipa independente, ida, odihalo, auditoria, ba orçamento Sira Nebe durante, apoio, ou se parte, ba FF e tele. Equipa Cobertura, ZMN. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.